Então, a pintura, ela é aquilo que você imagina, você se transporta, né, pro local e fica olhando, imaginando o que seria, o que teria ali. E aos poucos você vai criando na tela, é aquilo que tá na sua imaginação, né, é onde você coloca, né, o seu, a sua emoção. Eu digo que a gente transfere pra uma tela, né, nossas emoções, aquilo que tá no nosso coração, aquilo que a gente imagina que seja. Eu aqui, eu tô imaginando que aqui temos um pouco de grama, algumas árvorezinhas, algum matinho aqui, entendeu? Aqui, depois, eu pretendo fazer essa junção, né, dessa pequena matinho aqui, já próximo deste mar rojangada, né, essa é a minha paisagem. E aqui, ainda vou fazer essa junção, que a coisa não pode ser assim, né, tem que fazer essa junção de areia, mar, né, que tá começando aqui, e esse gramadinho, entendeu? Assim que ela estiver pronta, eu mostro ela acabada. Mas é isso, é brincar, depositar tinta na tela, imaginando o que você quer aqui. Aqui, aqui é a sua janela. Então, o que que a janela da minha alma tá vindo hoje? É isso. Eu espero que vocês gostem, tá bom? E como sempre, a bruxinha aqui questiona. O que a janela da sua alma está vindo aí hoje?